Um mercado promissor. Esta é a realidade de quem cursa design de moda e gastronomia na Univille. Moda, muito relativa a produtos específicos, mas está trabalhando com o ser humano, que tem gostos, estilos e adequando principalmente a função. A área de moda é muito grande hoje. Tem várias áreas, vários públicos, vários campos. A moda vai além do vestuário, vai além das joias, da indumentária. A indústria automobilística hoje é a indústria que mais contrata designers de moda. O curso de gastronomia da Univille, ele possibilita uma formação modular aos acadêmicos, integrando a pesquisa, o ensino e a extensão. Com projetos comunitários em parceria com a comunidade local, nacional e internacional. Gastronomia é mesmo arte. Quem gosta e quem faz o curso aqui é um profissional completo.